O Desinformação só existe por causa do SacoCheio.tv, então escuta aqui, cara, se você estiver ouvindo este podcast aí no YouTube, ou no Spotify, ou em qualquer aplicativo de podcast, eu peço que você acesse SacoCheio.tv, que o SacoCheio.tv é a única forma de você apoiar e ajudar isso aqui continuar existindo, tá? Em troca, você vai poder ouvir o Desinformação segundas e quartas completo lá no site, e se você for um membro, você vai ter acesso a um link que você vai poder colocar no seu aplicativo de podcast, e lá você vai poder baixar os episódios completos para ouvir offline no ônibus, no metrô, indo trabalhar, lavando a louça, onde você quiser. Assim você pode baixar os podcasts do SacoCheio.tv e ouvir no seu aplicativo favorito de podcast, tá? A única coisa é que o aplicativo que tu gosta tem que ter suporte para feed privado, é só isso. De resto, tá tudo bem, então é isso aí, acessa SacoCheio.tv para poder ouvir esse programa aqui até o final, porque se você não sabe, se você está no YouTube, você vai ouvir apenas a primeira meia hora do Desinformação de hoje, e o resto do programa é exclusivo lá para os assinantes. Então acessa aí, SacoCheio.tv, e se você está afim de mexer esse corpinho aí, cara, quer fazer um exercício, quer emagrecer, quer se manter em forma, quer ficar mais atlético, acessa ArturPetri.com barra Xtreme21, que o Xtreme21 é uma plataforma com mais de 200 treinos para você fazer, utilizando apenas o seu corpo. Utilizando é foda, né? Utilizando, como se ele fosse utilizar o corpo dele de uma forma que não está nele mesmo, sei lá. Usando o seu próprio corpo aí, não precisa de equipamento, não precisa de peso, não precisa de leg press, não precisa de nada, cara. Apenas com o seu corpo você vai encontrar um monte de exercícios para fazer, e olha, cara, são exercícios do caralho, e muito difíceis. Eu sei que a maioria das pessoas deve ficar, ah, treino com o próprio corpo, ah, deve ser fácil para fazer. Eu duvido, eu duvido tu fazer um treino do Xtreme21, e depois me mandar uma mensagem, né, falar, cara, foi muito fácil, foi muito fácil. Quando eu fazia, eu quase desmaiava, eu ficava no chão depois do treino, todo suado, fazendo assim, ah, 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 ah. Então essa aí, essa é a dica para você, tá? Xtreme21, arturpetri.com barra Xtreme21. Vai lá e assina. Bom dia para você que está ouvindo das informações desta segunda-feira, dia 11 de janeiro de 2021. Eu sou o Artur Petri. Eu sou o Igor de Castro, barra Igor Caçamba. Boa. A gente vai fazer uma metamorfose aí. Começou com Igor Caçamba, depois virou Igor de Caçamba, agora é Igor de Castro, barra Caçamba. Cada programa tem um nome novo. É a tríade. Cada um tem um nome diferente. Então é isso aí, essa é a segunda-feira, 11 de janeiro. Eu estava agora no elevador, subindo para o meu apartamento, e tem aqueles, sabe aquelas televisãozinhas que tem em elevador que fica passando notícia? Hum, sim. Aí tinha uma notícia, é, cientistas do Butantan gritam e choram ao receberem o relatório da eficácia da vacina. Imagina um monte de cientistas de 60 anos gritando e chorando porque a vacininha deles funciona. Tipo assim, os caras estão estudando o negócio há anos, eles estão esperando já o resultado, e quando chega o resultado, os caras, caraca, estourando champanhe. Gritam e choram. O máximo que eu espero de um cientista é o soquinho do Dunga. Aquele soquinho, sabe? Depois do gol do pênalti na Copa de 98. Não, 94, acho que foi. É o máximo. Um soquinho do Dunga é o máximo que tu pode fazer quando tu descobrir a cura da pandemia. Cara, olha só, quantas descobertas a ciência já teve? Quantas dessas descobertas você acha que o negro ficou chorando e gritando? Pelo amor de Deus, homem de barba na cara, homem de pai de família, chorando e gritando? Ah, pelo amor de Deus, né? Imagina uns velhos de jaleco, meu. Chorando, se abraçando. Careca, tudo calmo já, tudo destruído já. É, cara, parece ser cientista destruído pela ciência. Ah, mas isso é uma boa. Vamos comparar velho que trabalha com religião e velho que trabalha com ciência. Os velhos que trabalham com religião são muito mais saudáveis. Se o Papa fosse um cientista, ele teria olheira. Ele não ia falar para multidões e ficar felizinho. Ele não ia ter energia, não ia ter um filme sobre ele. Cientista está sempre mal, homem. Eu não entendo porque o cara está... O cara é cientista, ele descobre tudo de bom e ele está sempre mal. E o velho religioso não descobre nada, vive na mentira e vive feliz. É porque o velho... Você já viu umas fotos que tem no mosteiro? Que eles têm uma portinha, que não é uma porta, é uma passagemzinha que é muito pequena, cara. É uma passagem muito estreita. Acho que eu já vi, eu sei. É uma escadinha, tem uma corda, não tem? Eu não sei. Eu sei que você tem uma porta, você tem uma entrada assim. E essa entrada é para o refeitório. Então, assim, só entra, só passa no refeitório quem estiver no shape. Quem estiver gordinho, já com aquelas banhas já sobrando, não passa. Ou você jejua até. Entala. Ou você jejua até ter o direito de passar aqui. Enquanto que cientista, não. O cientista fica o dia inteiro lá, estudando coisa inventada por ele mesmo. Que a gente, que é ser humano de vida normal, nunca vai saber se é... Deu que eu ficar falando, ah, você acredita na Bíblia? Eu falo, você acredita na ciência? Tem que acreditar na ciência também. Aí fica lá o dia inteiro, filho da puta, no laboratório, uma luz branca na cara. Microscópio. Pegando o olheiro, vendo o microscópio. O cara tá com 30 anos e já tá calvo. O cara tá com 30 anos e já tá... Puta, cara, a cara do maluco tá derretendo já. Será que cientista calvo é que nem nutricionista gordo? Porque se tu mexe com ciência, primeiro tu descobre como resolver os teus problemas, pra depois resolver os problemas da humanidade. Cientista calvo. Médico calvo. Você não conhece o minoxidil? O cara é cientista e não sabe o que é que é. Caralho, tu criou o minoxidil e tu não passa, cara? Ah, não, mas é porque os efeitos colaterais. Então você inventa o que não tem, né, meu companheiro? Tá aí pra quê? Tamo te pagando pra quê? É. Dando imposto pro cara, pro cara ficar... Cara, ele inventa logo alguma coisa que não vai ser doença nenhuma, cara. Por que eles ficam assim? Eles sempre focam na doença do momento. Eles não focam no conceito de doença. Entendeu? Eles sempre focam... Ah, deu uma doença aqui, vamos resolver ela. Não. Arruma essa falha na natureza. Nós já tomamos no ano 2021. Quando começou essa brincadeira aí de ciência? Os caras não conseguiram fazer até agora uma fila que você toma... E não tem mais nada. O que tiver ali, ela pum, já dá um reset. O que você tá fazendo o dia inteiro no laboratório, cara? Você tá se preocupando com outras coisas? Que não é essa... Que não é uma cura pra todos os males da vida? Cara, tem uma... Eu não sei qual era o remédio que eu ia tomar outro dia aqui. Cara, era uma coisa tosca, era um remédio pra, sei lá... Pra enjoo, não sei. E aí tava escrito lá que... Tipo assim, ah não, 10% na bula, né? 10% das pessoas que tomaram, que tomaram, né? Que foram testadas tiveram efeito colateral. Ah, tremedeira. Não sei quantos porcento teve choque, anafilagem. Cara, que remédio é esse? Tipo, 10% das pessoas que tomam... Você vai dar remédio pra 10 crianças. Uma vai ter um ataque pilético, cara. Porque tomou aquele negócio. É. Uma vai ter... Uma não vai conseguir mais viver. É tipo, uma quis curar uma doença e tu deu mais 10 pra ela. Parabéns, cientista. É tipo o jogador de futebol. Tipo, a cada gol que ele faz... Tipo assim, ele faz 3 gols num jogo. Só que quando ele... Um deles, ele faz 10 contra. Parabéns, cara. Legal. Muito bom. Então, um belo atleta. Aliás, eu lembrei agora de um negócio que... Uma campanha que tem aí... Toda hora passa no Premier. Que é o Doe e Goals. Já viu esse negócio do Doe e Goals? Não. Que a cada gol que o cara faz, ele doa... Sei lá quantos reais pra... Cara, erra os pênaltes de propósito. Cara, você viu o jogo do Edmundo? Que o Edmundo foi jogar com o Vasco. Ele tava no Cruzeiro, né? Aí foi o Cruzeiro e o Vasco dentro do seu januário. Aí o Edmundo foi bater o pênalti, cara. Contra o Vasco. Aí, porra, o pessoal... A torcida começou a gritar... Ah, é Edmundo. Aí ele começou, tipo assim, a pensar... Porra, acho que eu vou errar, hein, cara. A torcida do Vasco começou a cantar. Começou a cantar o nome dele, é. Cara, ele de propósito chutou pra fora a bola. E a torcida foi a loucura. Imagina o cara que não quer doar pra criança nenhuma. Ah, não, é pra doar calçado pra criança e adolescente, cara. Puta, mas é caro, né? Calçado é caro. Não, cara. Por que você não doa logo? Por que você tem que esperar um cara fazer o gol pra doar, porra? É, cara. Imagina o cara que joga no Atlético-Goianiense. O cara vai bater o peda e dizer, puta, meu salário tá atrasado, eu vou ter que dar um Nike pra um orfanato inteiro. Não, não, eu vou errar. Eu vou errar esse gol. Eu vou chutar pra fora, isso aqui. Mas será que isso veio do jogador? Não deve ser, não, cara. Deve ser do... Sim, eles devem obrigar. Sei lá, eles devem falar, ó, galera, tá aqui a nova campanha que a CBF faz uma reunião. Cada gol que vocês fizerem, vocês vão doar calçado pras crianças. Aí os caras, puta, que... Não, meu Deus, eu jogo na Chapecoense, cara. Eu faço um gol e sou punido, porra. É, tem que ser só o Flamengo, só os times ricos que tem que doar. É. É que nem aqueles negócios das maratonas, corrida pelo câncer. Aí os caras correm, aí dá um dinheiro pro campo. Por que não dá o dinheiro sem correr, meu? Você tá preocupado? Com o que que tá preocupado aqui, cara? Dá o dinheiro sem os caras precisarem correr, meu? Depois corre. Pode correr, mas... Qual é o... Não tô entendendo o que que tu tá querendo com isso. Aí tá, aí o cara não termina a maratona, não precisa doar. Não, você que não tem... Você que ficou cansado no meio, você que quebrou o pé no meio, você não precisa doar, não, tá? Agora, você que foi campeão, você que se esforçou pra ganhar, você precisa doar. É. Deveria ser tipo assim, ó, o primeiro não doa. E os últimos vão doando. Os caras vão correr pra caralho, mas é melhor é com maratona de todas. Todos os recordes sendo quebrados. É. O primeiro tá livre, ó, galera. O primeiro não precisa pagar nada pro estesul do câncer, mas o segundo pra baixo, você tem que doar. Não, imagina se fosse, ó, do segundo pra baixo, vai ter que fazer uma visita no hospital do câncer. O cara, não, por favor! O primeiro não precisa fazer nada. Aí, do segundo ao quinto, só tem que doar um dinheiro. E do sexto pra baixo, além de doar um dinheiro, tem que visitar as crianças no hospital. Nossa, cara! Aí sim, é uma campanha. Aí é uma campanha. Não, você quer melhorar o rendimento? Você vem falar de anabolizante, esteroide? Não, faz esse negócio aí, ó. É. Quem ficar por último vai ter que visitar crianças com câncer. Aí, você resolve todo esse problema aí de antidope, isso aí acaba. É, talvez, tipo, um time com o Thiago Neves, por exemplo, Sport Recife, talvez ia melhorar o desempenho desse. Porque o Thiago Neves não tem cara de quem quer visitar criança. Ah, as jogadoras não tem cara. É. Cara, você imagina o Gabigol, o Gabigol, ele tem uma coisa ali meio de querer se mostrar, né, o bom samaritano, mas... Eu acho que ele visita. Ele visita, mas, tipo assim, antes de sair do carro, o carro fechado, nem se o filme, ele deve dar um... Tá, né? Sim. Um minuto, assim, quieto, assim, no carro. Caralho, ele passa na mão na cara, assim, puta que pariu. Ai, caralho. Vamos lá, Gabigol, vamos lá, Gabigol, vamos lá, Gabigol, vamos lá. Ele fica falando pra ele mesmo, assim, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, é importante, é importante. Um tapa na cara, assim, Tem aquele patrocínio da Nike lá que vai aumentar, se tu for. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Oi, aí chega no nosso hotel, ô, pô, tô muito feliz também de te ver aqui. Aí faz um vídeo, sabe, a criança, assim, meu ídolo Gabigol, não sei o quê. Aí ele gravando, só pra mostrar que foi no negócio, é, tô aqui com o meu amiguinho aqui, eu tô aqui com o Nicolas, sabe, aquela distância que o cara dá, assim, de encostar na criança, com medo de pegar câncer pela pele, porque o jogador não sabe como é que pega câncer, fica de longe. Meu amiguinho aqui, é, pô, e aí, pô, tá gostando de ver o jogo do Meangão? É, legal, e dá a camisa, quando ele dá a camisa, ele, puta, já posso ir embora, já pega, é passar o fichelo. Termina a live, ele já fecha a cara e vai embora. Ele termina a live, vai ter um tariculo, valeu. Já viu, aquele, tem uma série na Amazon que é The Boys, já viu? Eu conheço, mas nunca vi, não. É do caralho, é muito engraçado, porque é tipo, é tipo isso, eles, é uma série que tem todos os super-heróis lá, tem o Capitão América, Mulher Maravilha, tem o The Flash, tem vários super-heróis, mas não é uma série de super-heróis, é uma série irônica, como, diz o que a gente tá fazendo, tipo, o cara vai no instituto lá, porque ele é um super-herói, ele é famoso, ele tem que ir lá, visitar crianças com câncer, aí ele faz uma live, toda feliz, aí quando termina a live, ele fecha a cara e vai embora, assim, humanos normais, só que com poder, então eles são uns pau no cu, eles tem mau humor, eles não tão afim de fazer as coisas, eles fazem só porque eles tem que fazer, é do caralho, é muito foda, é exatamente isso que a gente tá falando, recomendo pra todo mundo ver The Boys, é muito engraçado, é muito legal. É tipo um Watchmen, só que, você já viu Watchmen? Eu, puta, é meio antigo, né? Watchmen. É, teve filme novo aí, né? Não, é que, deve ser. Agora tá sério, eu acho, mas a série deve ser uma bosta, porque não é... Não é cômica? Não, porque não é, não é, tipo assim, o cara que escreveu Watchmen não tem nada a ver com a série que fizeram agora, os caras fizeram uma série que não tem nem inventaram os personagens, botaram o nome Watchmen lá e foda-se, vamos dar dinheiro. Entendi. É, nesse The Boys, como eles não têm os direitos dos super-heróis, eles só botaram... É, tipo assim, o Capitão América é o Capitão Pátria, a Mulher Maravilha é a não sei o que, mas tu sabe que é, entendeu? É tipo a Konami, a Konami fazia muito isso, Urubu, como é que é? Urubu, Rio de Janeiro. O Vasco era o almirante, o almirante da... O Chelsea era blues, London blues. o Liverpool era red, red, não sei o que, e os jogadores também, lembra do... O Romário era romédio, o Rivaldo era, sei lá, eram umas coisas nada a ver, o Ronaldo, era tudo diferente, o Roberto Carlos era R. Larcos. Não lembra disso? Parece ser jogo novo, cara. Não, isso é o winning eleven bem antigo, só que hoje os times que a Konami não tem os direitos, eles também fazem isso. Até hoje a Premier League no PES é todo, é Man Blue, Red, não sei o que, é assim. E os jogadores que não são licenciados também tem os nomes tudo errado. No FIFA, o Campeonato Brasileiro ele é todo errado, é uns nomes tipo, não tem José, eles botam assim, sei lá, o Gabigol é José, porque eles não podem botar. Mas o cara, tipo, o maluco igualzinho, o cara, não é nem isso, que eles botam uns caras genéricos para o Brasil, os caras do FIFA eles ficam, Brasil, Brasil, que Brasil, vai lá, todo mundo é José e todo mundo é mulato, é assim que eles botam o Brasil no FIFA. Mas o The Boys fez isso e é muito legal, cara. Eu achei que ia ser a coisa de super-herói, que ridículo. Não, mas é completamente irônico, é diferente e tu acaba torcendo para os caras que não gostam dos super-heróis, porque tem um núcleo que, tem um núcleo de seres humanos normais que odeiam os super-heróis e aí eles querem eliminar os super-heróis, então tu acaba torcendo para os vilões, entre aspas, mas na verdade os vilões também são os super-heróis. É muito louco, é muito legal, é foda pra caralho. E aí tem a, tem a, tipo, o Capitão América, ele faz uns merchan, porque eles trabalham tudo para uma empresa de super-heróis, então eles têm que fazer merchan, aí tem várias cenas que o Capitão América ele está lá fazendo um comercial de uma pasta de dente, aí ele está lá sorrindo e fazendo, todo energizado, assim, ah, compra a pasta de dente, aí o cara fala, corta, beleza, valeu, aí ele já fica com uma cara de mau humor e vai embora, puto, assim, vai pra casa, é bem legal. Tipo assim, todas as celebridades são assim, né, cara, não tem nenhuma que não deve ser assim, tem uma, eu lembro de um vídeo que tem, sabe o Hulk Hogan? não sei, é um velhão que ele, ele era conhecido por lutar, ele fazia aquelas lutas de, sabe, de wrestling, que não é a luta de verdade, né, e nos anos 80, essa porra, Estados Unidos inteiro vendo, negócio que dava muita audiência, então tinha muito comercial com os caras dessa, da WWF, sim, aí tem um vídeo que é ele, que é ele fazendo um comercial, acho que da Sky, aí ele, oh brother, aí ele começa a gritar, tipo a falar, oh brother, if you want, não sei o que, aí ele começa a falar, se você quer um produto bom da Sky, a Sky está chegando pra você, aí quando, tipo assim, no último segundo, cara, parece que acaba a pilha dele, aí ele, nós estamos vindo pra você, aí ele vai baixando assim, e acaba o comercial, essa porra foi um ar, cara, o negócio que, esse foi o melhor take que conseguiram do cara, o cara devia estar exausto já, porra, devia cheirar pra caralho, fazer os, as promos, e aí quando acabava isso aí, o cara esgotava, tem aquela propaganda da Claro, que é a Anitta que faz, já viu, eu fico, é, que ela está falando no celular, e ela está fazendo uma chamada, e aí a internet de alguém cai, e aí ela fala, ih, ele não tem presão, aí eu fico olhando, a cara da Anitta de quem tem presão, a cara dela de quem assinou o presão da Claro, tá bom, tá bom, e ela falando o texto toda animada, né, compra o presão, você vai ter, né, eu não sei quantos gigas, não sei quantos, SMS ilimitado, ligação, não sei o que, falando toda animada, como se ela tivesse, eu tenho certeza que quando o cara falou corta, ela virou, que presão, que foi embora, que presão, eu tenho internet via rádio, meu celular é um, eu criei minha própria companhia de telefone, cara, é, o WhatsApp ilimitado, eu pago o WhatsApp, cara, me dá aqui a conta que eu pago, ela deve, que WhatsApp ilimitado, ela tem ação no WhatsApp, na empresa WhatsApp, é, 5 gigas de SMS, quem é que manda SMS ainda hoje, quem é o pobre, que manda SMS, eita, caiu aí, caiu, Igor caiu, estamos esperando voltar aqui, e vai ser uma bosta, porque eu vou ter que sincronizar, de novo essa merda, vamos ver, eita, ó, tá ouvindo? câmbio, caralho, perdemos o conto, voltou né, agora voltou, tá aí? tá ouvindo? eu, tô ouvindo, tô me sentindo, tá ouvindo ou não tá? tô, tá me sentindo no filme de guerra, que eu perdi o contato, com a, com a torre de comando, eu falei assim, eu falei ó, mãe, eu te falei, que minha mãe ia chegar no meu, eu ia ter que fazer uma, falei ó, quando estiver chegando, não liga, avisa, eu vou ler, e aí, eu vou lá embaixo, eu vou estar sabendo, já quando você vai chegar, ela foi e ligou, por isso que deu uma queda, foi, vai ser bem bom de sincronizar, depois disso aqui, vai ser bem legal, vai ser fácil, não dá pra cortar, pô, não é só cortar depois? É, eu dou um jeito depois aqui, depois, não vai ser tão difícil, é, então é isso aí, a gente tá falando da Anitta, e é isso aí, a tua mãe tá chegando, então tu vai ter que ir lá, abrir? Não, vamos aqui, vamos aqui, ela deve chegar daqui a, sei lá, meia hora, ah tá, beleza, é, então é isso aí, é, o que mais nós temos aqui, vamos, tocar de notícias, vamos direto? se quiser, é isso, o cara tá animadão, não, eu tô vendo aqui, eu tô lendo aqui as notícias, que você botou no, ah, vamos nessa aqui então, que é maravilhosa, paciente com covid, é preso, acusado de estuprar, idoso de 91 anos, em hospital, no Rio Grande do Norte, e aí, comentário de Igor de Castro, vai, vai, é isso que eu chamo de, está no galo, hein, meu amigo, não sei, nossa senhora, de acordo com o registro da polícia militar, o crime aconteceu por volta das sete e meia da noite, é, em uma das alas do hospital, quem é que tem tesão em um hospital, cara? Não, outra coisa, a gente ainda não leu, eu não li a notícia, primeira vez, é, se for um paciente homem, aí é uma coisa, se for uma paciente mulher, vai virar uma piada instantaneamente, aí vai virar de Toledo em um segundo, não, ao contrário, né, se for uma mulher estuprando o idoso, ah, se for uma mulher, ah, entendi, é um idoso, ou é uma idosa, não, é o idoso, é o idoso, a gente estabeleceu essa regra aqui, né, sempre que a gente lê uma notícia de estupro, se for contra um homem, é piada, se for contra uma mulher, é grave, e se for uma paciente estuprando um idoso, é piada, se for uma, um paciente estuprando uma, aí não sei mais, é muito confuso isso, uma idosa, não, é meio que piada também, porque com 91 anos, né, meu companheiro, mas assim, tudo é piada, depois dos 90 anos, qualquer coisa envolvendo o sexo, isso é piada, então, mas mesmo assim, vai ser, vai ser pior se for uma mulher em cima de um homem, vou ler, vamos lá, um paciente de covid-19, é acusado de estuprar outro paciente idoso, cara, imagina esse cara, não, peraí, imagina esse cara no hospital, porque eu fui para o hospital, quando eu estava com covid, e a última coisa que eu pensei foi sexo, e tinha enfermeiras de 30 anos, aí eu nem sequer cogitei esta possibilidade, então tu imagina que tem um cara de, um cara lá, está mal, febre, sem olfato, sem paladar, mal, com dor no corpo, tomando soro na veia, acabou de fazer o exame aquele do cotonete, o cara enfia um cotonete dentro do teu, do teu córtex frontal, e aí, no meio de tudo isso, ele olhou para uma véia, ou um véio, e deu tesão nele, nossa senhora, olha ele, cara, deve ter sido assim, um desespero, eu acho, ele deve ter, nesse momento aí, dele ficar com dor, dele ficar sem ofado, ele ficar todo fodido, ele estava na cama assim, olhando para cima, ele falou, porra, será que eu saio dessa, cara? Aí ele olhou para o lado, já viu um véio, ou uma véia, falou, cara, vai ter que ser, minha última chance é essa aqui, cara, minha última, ou ele olhou para a véia, ele olhou para ele mesmo, ele falou, cara, eu vou morrer, essa véia vai morrer, vamos se dar prazer, no último minuto da nossa vida, ele pulou na cama, da véia, vamos ver isso aqui, dentro do hospital de campanha de Natal, o caso teria ocorrido na noite de quarta-feira, dia 6, e foi registrado pela polícia do estado, chamada pela direção do hospital para atender a ocorrência, tá, mas quem, calma aí, o caso teria ocorrido na noite de quarta-feira, e foi registrado, tá, a polícia militar do estado, ela foi chamada pela direção do hospital para atender a ocorrência, será que tinha uma câmera para a direção ver? Será que tinha um guarda naquela sala de controle, ele estava olhando, e aí daqui a pouco ele olhou um cara comendo uma véia, a polícia decretou prisão em flagrante, e o suspeito foi encaminhado para a ala de presos com Covid-19, em outra unidade hospitalar, que legal né, você tem uma ala só para presos com Covid, de acordo com o registro da polícia militar, o crime aconteceu por volta das 7h30, isso é horário de transar cara, 7h30, em uma das alas do hospital, cara, tudo errado, 7h30 num hospital, uma véia, fica tudo fechado, ele não tem noção do tempo, o relógio biológico dele estava tudo errado, localizado, a direção acionou os policiais, depois de o abuso ser constatado, por uma avaliação médica, feita por profissionais da própria unidade, cara, que coisa horrível, alguém teve que ir lá colher, o sêmen do cara, na véia, os dois envolvidos, foram conduzidos para a central de flagrantes, tá cara, detalhes, vamos lá, a polícia civil disse que o suspeito, um paciente de 37 anos, que também estava com covid, e a vítima, estavam internados, em leites de enfermaria próximos, então se eles estavam, há um tempo internados, eles criaram uma certa intimidade, questionada pela reportagem, se estavam no mesmo quarto, a secretaria municipal da saúde, disse que a família da vítima, não autoriza o repasse das informações, ou seja, estava, após o boletim de ocorrência, ser registrado, o suspeito recebeu voz de prisão, tá, 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 a vítima, eu quero detalhes, sórdidos, eu quero detalhes sórdidos, do negócio, qual era o sexo do paciente, se era mulher, se era homem, em nota, a secretaria municipal da saúde, lamentou o caso, disse que tomou as providências, que cabiam ao serviço de saúde, tá, tá, só bobagem aqui, nesta quinta-feira, alguém, algum conselho, de alguma coisa muito chata, de saúde, de natal, questionou a segurança do local, a divisão dos quartos, segundo, mas isso é uma coisa que tu não pode prever, né, isso que eu ia falar, o que que tem a ver, o negócio de segurança, de segurança não, de hospital do natal, o conselho de saúde do negócio, o que que tem a ver, com que um cara estuprou uma véia, de 91 anos, cara, qual a responsabilidade que ele tem sobre isso, porra? E outra coisa, eles botaram um cara de 37 anos do lado de uma véia, é o cenário mais seguro que eu consigo enxergar, tipo, o cara que dividiu as pessoas nas alas, ele pensou, não, vou botar esse cara de 37 anos com essa véia, porque se eu botar um cara de 37 anos com uma mulher que tem 25 com Covid, pode dar algum problema, vai com a véia, vai com a véia que não vai dar nada, ele relaxou, tomou um café, botou os pés pra cima e falou, no meu hospital, não vai acontecer nada, daí que eu... Não, eu tenho estupro nessa porra, porque ele olha pra câmera assim, tá o cara comendo a véia, levanta, sai correndo pro quarto, não! O que que esse cara tá fazendo? Que é foder o hospital, cara? Ele já pensa logo na vaga dele na secretaria sendo perdida, um cara com uma véia à força. O cara já vê todo mundo fazendo as provas do concurso público pra ser diretor do hospital. O cara começa a estudar na hora de novo as coisas pra fazer a prova de novo. Nesta quinta-feira, esse conselho é chato, segundo o presidente do conselho, Dalva Horácio, caralho, que nome! Deve ser a véia. É. Os dois não poderiam estar no mesmo quarto, porque a condição de vulnerabilidade do idoso é maior. Se estavam no mesmo quarto, a secretaria precisa explicar por que um paciente estava junto de outro mais vulnerável, ok? Se não estavam no mesmo quarto, precisa explicar como esse paciente circulou até o quarto do idoso. Andando? É... Os caras tão... Os caras tão... Os caras tão... Caraca, como é que esse cara conseguiu andar de um quarto pro outro? Vamos, então. A gente já estabeleceu aqui que, porra, botar um cara de 37 anos do lado de uma véia num quarto, o negócio é a melhor coisa a se fazer. É. E a segunda situação que eles estão falando aqui é como é que o cara caminhou... Outra coisa, se o cara caminhou até o outro quarto, ele viu a véia em algum momento andando no banho de sol. Ele viu, ele ficou, caralho, olha essa véia. Que quarto será que ela tá? Ele foi atrás, anotou, esperou chegar a meia-noite, a noite fininha. Então o cara fez um planejamento, ele tava realmente apaixonado. É, meu Deus do céu. Cara, é filme hollywoodiano isso aí, né? Coisa de filme essa porra. O hospital tem histórico de crimes, afirma Conselho. Então, então o problema não é divisão de quartos nem nada. O problema é o próprio hospital. O hospital de campanha de Natal foi aberto em maio para atender pacientes infectados pela Covid-19. A estrutura provisória fica na área do antigo Hotel Parque da Costeira, Avenida A Beira Mar, conhecida pelos hotéis de luxo e que interliga as zonas leste e sul de Natal. Caralho, um hospital de campanha. É tipo botar um hospital de campanha do lado do Copacabana Palace. Você imagina os caras, os turistas, tendo que ver isso, cara. Toda hora, né? Levando o rabecão e recolhendo os defuntos. O cara se hospeda num dos melhores hotéis de Belém pra ver o mar, do lado tem um hospital de campanha com uma véia sendo estuprada, um caos completo. Então, deixa eu ver se tem mais algum detalhe aqui. Não tem. Eles só vão se reunir e vão... Se reunir vai fazer o quê? O que vai reunir? Cara, como se fosse coisa de segurança, como se fosse questão de segurança. É uma falha de segurança. É, o que tem a ver? Não é um cara que é doente mental e come véia, não. Nossa, nós temos que rever o conceito de segurança desse hospital, hein? É. É, não é como se todo dia alguém estivesse tendo a estuprar alguém e eles têm um aparato de segurança pra impedir esse caso de acontecer. E aí um dia falhou e aí estuprou alguém. Caralho, que loucura, meu. Bota a cinta, aquela cinta lá que fecha. A cinta de castidade? De castidade, é cinto, né? Cinta. Mas na véia ou no cara? Ah, nos dois, pra não ter... Pra não ter problema. Pra não ter problema. Deve ser foda, cara. Você vai ficar dias e dias no hospital. Mas também, é o que você falou, cara. Não deve dar vontade nenhuma de... É isso que é estranho dessa situação. O cara teve vontade. O cara... O cara olhou e pensou, caralho, tô afim. Tô muito afim. Será que ele perguntou a idade da véia antes de... Será que ele conversou alguma coisa? Será que ele só pulou pra cima da véia e saiu... Metendo? Sarpando a linguiça. Ele deve ter perguntado alguma coisa. Ele deve ter conversado um pouquinho. Minha senhora, você... O que você acha aí da gente... Dá uma... Dá umazinha antes de partir. É. Senhora, eu tô com Covid, a senhora tá com Covid. Você sabe que não vai sobreviver. Eu tô com Covid, você tá com 91 anos. Você sabe que amanhã ou depois você pode morrer. Não tem? Não tem conversa também. Não é questão de... de Covid. Você já vai, já tá... isso aqui é seu último ano na Terra. Você não deve ter uns 20 anos que... 20 anos não, até mais, né? Deve ter o quê? Uns 40 anos que não transa mais. É. Lembra dos velhos tempos quando tu era uma jovem e fazia loucuras? Você não quer só experimentar de novo, não? É. Não quer experimentar de novo o sabor da linguiça? O sabor da linguiça. É só fazer isso, cara. Com segurança, aí vai entrando... 50 caras podem tomar o Brasil, cara. E... Bom dia. Qualquer academia de jiu-jitsu do país pode assumir o poder dessa nação a hora que quiser. Eu já fui lá. O segurança é uns velhos, é uns caras meio... Eu acho que os caras se importam com a segurança do Rodrigo Maia, o cara que tá lá na porta, o cara que mora em Brasília, mora lá numa cidadezinha, numa casinha que paga o aluguel. Tu acha que ele realmente se importa se o Rodrigo Maia vai estar seguro ou não? Ele não se importa. Qualquer academia de jiu-jitsu pode fazer isso, cara. e virar o nosso presidente, o nosso congressista e o nosso deputado. Fica a dica aí, você que é dono de academia de jiu-jitsu. Eu não sei falar de jiu-jitsu sem gaguejar. O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira, dia 7, que menos da metade da população brasileira pretende tomar a vacina da Covid. O dado, porém, foi citado por Bolsonaro como resultado de um levantamento próprio feito por ele na praia e na rua. Caralho, esse cara é muito bom, meu. Ele saiu andando pela praia. Eu vou tomar a vacina? Eu não vou, não. Aí ele criou... Tá aqui o IBGE, cara. O novo sistema do IBGE é assim. O pior, cara, que não deve ter sido isso, cara. Os caras votaram de propósito. Ah, não. O pior que ele falou é essa pesquisa que eu faço, faço na praia, faço na rua, em tudo que é lugar. Voz de Bolsonaro, por favor. Alguém sabe quantos por cento da população vai tomar vacina? Pelo que eu sei, menos da metade vai tomar vacina. Tá meio romário. Tá romário com alguma coisa. Vai que eu vou achar. Essa pesquisa aí, parceiro. Faço na praia, faço na rua, faço em tudo que é lugar. Entendeu, parceiro? Cara, sei lá. Tudo isso só fala negócio de vacina. Tu não vê uma notícia engraçada do cara. Do Bolsonaro, você vê uma notícia. Você pode até não gostar dele. Mas você vê uma notícia que você... Tipo assim, quem não gosta se diverte até mais, né? É um político que te diverte. Se ele não resolve teu problema, pelo menos ele te diverte. O Dória não resolve teu problema e é chato. Ela tá fazendo TED Talks. Todo mundo que falha na vida faz TED Talk. Como assim? De verdade TED Talk mesmo? Tá aqui no perfil dela. Daniela Sicarelli. é Daniela Sicarelli contato arroba gmail.com TED Talks e embaixo um link pro TED Talk dela. Vamos ver? Aos 21 anos de idade fica fácil jogar tudo pro alto e começar do zero. Ô, fica, sério. E assim... Fica que você tá milionária. Tua família é rica pra cacete. Sozinha e comecei a trabalhar. Cara, o pior palco que eu já vi em toda a minha vida. Cara, o palco tem tipo... Um metro e meio da parede até o final do palco. E tem um tapetinho vermelho no meio que, cara, se tu sair daqui ninguém consegue te ver. Então fica em cima do tapetinho vermelho. E tem um X pendurado ali. Caralho, que coisa horrível. Cara, tem um amigo que morreu essa semana. Putz. Você tá gravando ainda? Tá, vai. Sim, agora já. Tem um amigo meu que morreu esses dias. Acho que foi ontem, antes de ontem, sei lá. O cara morreu. O cara morreu. Como? Porque assim, não era um grande amigo, tipo, não era um cara, mas era um cara que eu falava de vez em quando, né? Um dos únicos caras da minha escola que eu falava ainda. eu lembro que quando teve aquele vídeo do Ilegais, no Rio, ele viu, tipo assim, ele foi o único cara daquele ciclo social ali que viu o vídeo e veio falar comigo e falou, puta, cara, muito bom, porra, parabéns aí, muito legal, não sabia que você tava fazendo isso, tá. Aí toda vez que eu postava alguma coisa assim de show, ele ia lá, falava comigo, porra, maneiro, não sei o que. O cara era dentro de cinema, então você já imagina, o único cara que tinha, né? Ah, veio artística, assim. Tá, envolvido com artes. É, então ele... E aí o cara, provavelmente foi suicídio, cara, não se sabe ainda, mas acharam o cara... Com uma corda no pescoço, estão suspeitando que foi suicídio. O cara com o revólver na mão, com o tiro na cabeça, eu acho que foi... Eu acho que pode ter sido, não sei. Uma caixa de remédio vazia do lado, eu tô achando aqui que foi suicídio, mas vamos ter que investigar mais um pouco. Tem uma de... É do lado do meu todinho, cara, uma de branco, com um biquíni branco. Tá vendo uma pose, cara, sensual, que tá... Nossa senhora, cara. Tá foda, né? A vergonha que tá dando. Pra quê? Cara, se ela fosse com o outro já seria vergonhoso, você imagina... É. Você imagina sendo gorda? Tem várias coisas que você não pode fazer sendo gorda, cara. Não é assim também. Ah, pode. Quem falou que pode? Vai. Quem falou que... Que regra é essa aí? Ah, pode ir pra praia. Quem falou? Não pode ir pra praia? Não, primeiro que ninguém... Pode, mas bota um maior, pelo menos, né? Tipo assim, sempre teve gorda na praia, cara. A gente, quando é criança, sempre tem umas gordas, assim, e a gente fica vendo, é, que nojo. É, é verdade. Mas, tipo, ninguém tá reclamando, cara. Agora, o que não pode é você achar que... É, achar que é tudo bem, né? Aí não pode. Tipo assim, é por isso que mulher, cara, eu quero fazer isso um dia ainda, é que eu nunca consegui ter missão ainda pra isso. Eu tenho vontade de dar um suplex, cara, em alguma mulher. Sabe o que é suplex? Não. Sabe... Sabe luta greco-romana? Sim. Ou então, sei lá, na FC, às vezes, que o cara segura o outro. Tipo, o cara pega o outro, assim, meio que abraça o outro e joga ele com tudo... Sim, sim, sim. Tá, eu sei o que é. Em cima... Sabe, pra trás, assim, sabe, por cima da cabeça? Ele pega na lombar e, sim, eu sei o que é. Eu sei o que é. É, pode ser de frente ou de costas, né? Cara, eu nunca... É porque, assim, até hoje eu não... Eu não achei nenhuma mulher preparada pra isso, né? Não teve intimidade suficiente pra fazer um suplex. Não é intimidade, é que nenhuma que esteja preparada pra... Sabe, assim, que não vá cair no chão, vai quebrar a cabeça, sabe? Que vai... Vai ter a fratura esporta, se fizer isso. Tô na busca aí. Tô na busca. Cara, bota no Tinder ali. Requisitos. Levar um suplex. Estar apta fisicamente a não morrer quando levou o suplex no longo. É... Vamos ver o que a gente pode ter... O que a gente tem aqui pra acabar. Ah, eu achei uma boa. Ah, das gordas? É. Movimento... Não, era... Era outra dor. Fala aí. Qual? O cara... O cara que foi chamar a polícia pra... Pra avisar que tava tendo um roubo e ele foi preso. Isso é muito coisa de todo mundo odeio o Chris, cara. É... Olha aqui. Jovem negro testemunha roubo de moto, mas é preso e condenado pelo crime. Putz. Aí quando ele acha um cara com o mesmo tom, tipo, o tom mais escuro possível, ele começa a achar outras... Tipo, o cara tá com black. Ah, não. Putz, é verdade. Esse aqui tava com a cabeça raspada. Então, o do black, com certeza foi ele. Isso aí. Aí tem... O cara tá com a camisa do Racionais. Putz, como é que eu não fui ver, né? Como é que eu não percebi isso? A cara é negro de novo que ele vê na rua e ele pensa, puta que pariu, eu errei de novo. Eu prendi o cara errado. Era esse, cara. O cara tá com black power, camisas Racionais e uma corrente. Putz, eu sou muito burro. Coitado do Joel. Coitado do Joel. Cara, camisa do Flamengo, assim. De chinelo, assim. Porra, foi aquele. Putz, que pariu. Caralho. Aí vem um cara atrás já com black power. Putz, mas eu acho que foi aquele, então. Putz, como... É muito sketch dos postos dos fundos, né, cara? É. Vai, faz o Porsche. Foi aquele. Foi aquele lá. Eu sou policial. Eu sou policial racista. Eu sou racista. Eu sou policial racista. Joel, Joel. Desculpa, Joel. Desculpa, Joel. Eu não sei fazer o... Nossa, pra Joel, eu falei pra Joel, eu falei desculpa, Joel. Tá igual. Então tá, é isso aí. Eu acho que quarta... Quarta, tu pode de novo? Vai ser difícil, cara, porque a velha tá aqui e ela vai me encher o saco. Ah, tá. Mas vamos ver. Tem que ver. Eu não sei. O Thiago volta dia 13, só que eu não sei que horas ele volta. Não sei se ele vai conseguir fazer. Mas vamos ver, então. Tá bom. Qualquer coisa eu faço sozinho e é isso aí. Ou também não faço, porque o de quarta é o extra. Então, se não puder ter o de quarta, a gente volta na segunda. E sempre, se toda semana tiver o extra, vai parar de ser extra, né? É. Vai ser o fixo. É. Exato. Então tá, então vamos embora. Então, teoricamente, foi a última participação do Igor aqui no Desinformação, né? Tá bom. Tá bom. O cara ficou triste. Não, mas aí quando passar o Zeném da vida aí, ou se quiser, a gente te chama pra participar os três aqui um dia, quando puder. Se tu tiver no Skype ali ou tiver gravando com o Thiago, algum dia eu vou te botar na chamada. Tá bom. E aí a gente vai combinando aí. E um dia a gente combina pra fazer certo os três depois que passar o teu Enem aí, as coisas. Ah, tá bom. Valeu. Foi bom. Foi bom fazer esses três. Foi legal? Esses três podcast aí. Podcast. Esses três cast aí, teu aí. Ah, só elogios, né? A galera curtiu. Eu só vi uma crítica. Ah, mesmo? Falando o quê? Ah, uns caras malas. Ah, esse Igor é muito chato. Esse tipo de coisa. E o resto, só elogio, muito legal, bota os três, contrata ele. Não tô com a bufunfa pra contratar ainda, mas quem sabe no futuro aí. É. É porque é um salário, pagar um salário meu não é pra qualquer um também, né? É. É, pô, tem que ser uma renda extra, né? Depois que tu começar a estudar, vai arrumar um estágio, puta, aí a carreira artística vai pro lixo, né? É, um problema isso aí. Tô brincando. Vamos ver, vamos ver. Tô brincando, a vida é muito longa, tem muita coisa pra fazer.